Olá meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo meu aqui no canal do Marco e hoje nós vamos falar sobre uma dica mágica que vai transformar sua gameplay, cara ela foi uma dica dada pelo nosso amigo Eduardo, vou deixar aqui a foto dele então, cara, essa dica que ele deu, se você levar ela para qualquer área da sua vida você vai ver uma melhora significativa nos seus resultados sem muita enrolação, estamos aqui no nosso vídeo como aprender a jogar DR por conta própria, dica para iniciante, beleza? essa é uma playlist que a gente está fazendo de dicas curtas que eu tento passar um pouco da visão sobre esse jogo e sobre a vida basicamente e esse aqui é o nosso camarada Eduardo e o comentário dele é muito relevante vamos logo aqui, sem enrolação um dos problemas dos novos jogadores de DR é que o pessoal quer ficar forte do dia para a noite não percebem que é um jogo de estratégia sobrevivência e leva meses para ficar forte ok, vamos pegar essa dica aqui e deixar na tela enquanto a gente dá uma conversada como o Eduardo disse, é um jogo de estratégia e sobrevivência e é demorado, cara você não vai ficar forte do dia para a noite você tem que desenvolver alguns aprendizados você tem que desenvolver algumas habilidades você tem que fazer uma série de tarefas que vai te dar itens necessários para você alcançar novos níveis para você estar sempre conseguindo melhorar e crescer não é do dia para a noite, não é com estalar de dedos não existe uma dica mágica que vai fazer você vencer na vida é tudo basicamente esforço, trabalho e não tem um caminho fácil, cara é só um caminho difícil e longo que você segue todo dia, diariamente ou pelo menos quando der se você persistir e você usar a sua racionalidade uma hora você chega lá ou pelo menos você vai avançar mas é isso, a dica desse vídeo era essa, cara tenha paciência, persista e uma hora dá certo e se não der muito certo, pelo menos você sabe que você tentou avisos rápidos, estamos tendo live de DR segunda e sexta-feira, hoje é segunda, hoje tem das 7 às 9 da noite na Twitch link na descrição e no primeiro comentário fixado valeu, fui, um abraço, até mais próximo vídeo, tamo aí com o nosso desafio de sobrevivência